Olá, o DEM acaba de confirmar que irá se reunir nesta quinta-feira, às 9 horas da manhã, com o governador Silval Barbosa, para definir se aceita ou não o comando da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar do Estado. O partido vai levar também algumas ideias, sobretudo, qual seria a participação de forma efetiva na questão administrativa e também na questão política partidária. Tendo em vista que ocupar o cargo apenas de secretário, acho que isso não seria razoável, diante de que o deputado Zé Domingos é um deputado competente, um reeleito, e nesse caso eu imagino que o deputado Zé Domingos também poderia contribuir de sobremaneira com a sua presença na Assembleia, como tem contribuído, com os bons projetos, com ideias e sugestões. Então o partido definiu que vamos conversar na próxima quinta-feira com o governador e levar ele, naturalmente, outros assuntos inerentes à participação dos democratas no governo Silval Barbosa. Outras informações sobre este assunto você acompanha no nosso site e na programação diária do RDTV.